Galera, Champion 2017, acompanha aqui no meu canal, o campeonato bombou, 350 atletas, vocês vão poder ver tudo na íntegra. Categoria para o Champion Senior, até 1,70m, atleta número 23, Caúma Machado, o time V-Life, treinador Marco Antônio. Atenção, até 1,70m, atleta número 24, Caúma Machado, o time V-Life, treinador Marco Antônio. Atenção, atleta número 24, Caúma Machado, a gente vai construir aqui no Brasil. Atenção, até 1,70m, atleta número 24, Caúma Machado, o time V-Life, treinador Marco Antônio. Atenção, até 1,70m, atleta número 24, Caúma Machado, o time V-Life, treinador Francisco Antônio. E o cabelo vai repetir o espécieiro. E o cabelo vai repetir o espécieiro. E o cabelo vai repetir o espécieiro. E o cabelo vai repetir. 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 Música 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 Música